Governo Federal assina a portaria para aprimorar os avisos do recall de veículos. O objetivo é evitar acidentes e mortes. Um carro em circulação que tenha defeito de fábrica é praticamente uma bomba-relógio que pode trazer graves consequências. Essa definição bem clara e objetiva é do aplicativo Papa Recall, que informa e alerta os motoristas a respeito dessa importante questão no setor automotivo e que é tão desprezada pelos motoristas. E devido à importância do recall e à falta de atenção dos motoristas com o assunto, essa semana passou a vigorar a portaria conjunta dos Ministérios da Infraestrutura e da Justiça para a criação do Serviço Nacional de Registro e Notificação de Recall de Veículos. A portaria foi assinada em junho pelos ministros Tarcísio Gomes de Freitas e Sérgio Moro com o objetivo de aprimorar o serviço de aviso aos consumidores para substituição ou reparo de veículos após a sua entrada no mercado. A portaria moderniza as regras, tornando mais eficiente a comunicação com os proprietários dos veículos. Na prática, significa que as informações serão mais acessíveis e que vão chegar até o atual dono do veículo com menor burocracia por meio digital. Além disso, aqueles que possuírem cadastro atualizado no portal de serviços do Denatran serão também avisados pelo e-mail. Essas ações visam facilitar a comunicação com os donos de veículos para que os reparos sejam feitos o mais rápido possível e para que não ocorra um acidente. Outra novidade da portaria interministerial é a inclusão em breve do chamamento nos documentos físicos do veículo. A intenção é agilizar ainda mais o processo, que tem sido realizado por jornais, sites de notícias, rádio e televisão. E mais recentemente, no aplicativo para smartphones, carteira digital de trânsito. O governo federal também encaminhou uma proposta de subsídio para um projeto de lei que proíba a transferência do veículo que não estiver com o recall regularizado. Quando menos se espera, o problema pode colocar em risco a segurança do dono do veículo, dos passageiros e de todos aqueles que estejam próximos em ruas e rodovias pelo Brasil afora. Como o recall é um defeito de fabricação, em que o conserto é feito pela própria fabricante, é uma estratégia para evitar a desvalorização do automóvel e, evidentemente, deixá-lo com a manutenção em dia. Por não ser um problema decorrente do uso ou da idade, é um direito garantido por lei no Brasil e o procedimento é totalmente gratuito. O único dever do proprietário é levar o veículo para que a correção seja feita. Legenda Adriana Zanotto